Olá jogador de fogaréu gratuito sim, seja bem vindos a mais um vídeo de super entretenimento aqui nesse super canal O Freitas já tá aqui rapaziada, mano eu tô farmando mais clickbait em cima do Freitas do que não sei o que Perdão Freitas, que o canal do Rafão agora virou Sony Abrão meu irmão, é só falar de famoso do Free Fire agora Gente, vamos falar do novo babado, vocês viram a foto que o Freitas postou sem camisa na praia gente Que abdômen malhado gente, tô brincando, piada, mas qual que é o tema do vídeo de hoje? Hoje vamos ver a evolução do Freitas no Free Fire Cara, esses dias eu tava dando uma olhada inclusive na minha evolução e no começo do vídeo eu tinha a cara bem mais sugada Se hoje eu sou um bicho pau de seco, quando eu comecei eu tinha a cara mais sugada que eu não sei o que Esse dia eu fui ver o vídeo e tomei um susto, parecia um cadáver, mas é isso Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve, vem ser uma corujinha A corujinha eu vou imitar os inscritos do Felipe Neto, o meu vai ser o... Vem ser um canela de bicho pau com o Rafão Agora vamos ver o primeiro vídeo do Freitas, esse aqui é do Arquivo do Tempo A gente consegue acessar o canal dele aqui e ver que esse estilo de Thumbs que ele usa hoje em dia Já era tendência no canal dele desde as antigas, há um ano atrás Pô, e hoje virou tendência, tá todo mundo meio que fazendo as Thumbs igual o Freitas agora né Que o YouTube é isso, tá ligado? Alguém bomba um estilo E a galera meio que vai se espelhando Olha lá, tamo aqui num vídeo de dois anos atrás, o Freitas tava só o chassi meu irmão Tava bem mais marco que atualmente né velho Olha lá, ele com o headset do Nobru Imaginando como deve ser um pai, tá ligado? Colocando ele na reflexão de como ia ser um pai Olha lá, ele já caiu mano, sentou o sapato no primeiro Só que em 2021 ou 2020? Acho que é 2020 Na real esse vídeo aqui é corte de live rapaziada Esse aqui é tipo um vídeo que ele reaproveitou de live A gente tá vendo a gameplay dele ao vivo em 2020 Vamos ver se vai evoluir muito A gente vai ver a cada ano Eu buguei meu cérebro, achei que ela tinha morrido Ele já tinha uma move avançada esse tempo aí mano Tá pega Cara, em 2020 eu tava fazendo o vídeo do Pitbull que mordeu o marido Nesse tempo aqui eu só postava highlight velho E cara, nesse tempo aqui Mobile não tava tão no hype ainda Já dava pra ver que o Freitas era muito avançado Porque era um cara que já fazia live todo dia parece E postava vídeo com frequência no canal Eu já conheci o canal dele Mas não acompanhava tanto Olha aí O YouTube nunca recomendou o seu canal Pô, tem que, mano, tem que deixar o like É tipo, o YouTube ele exige muito pra recomendar, sabe? Ó, aqui ele tava reclamando que o YouTube não recomendou o canal dele E hoje em dia ele conseguiu acertar muito a fórmula ali do engajamento Ele tá postando com menos frequência Só que com mais qualidade Ele pega só partida bem elaborada Você vê que agora ele não tira mais corte de live Igual aqui nesse vídeo Ele nem imaginaria nesse tempo O que o canal dele seria a referência em 2023 Se só tiver a notificação ativada Eu acho que nem assim ele recomenda Tem que... É doideira Ele já tava passando mindset no YouTube Ele já tava fazendo mindset Ele já sabia todos os elementos Ele só faltou dois anos pra conseguir colocar em prática Tá bom, agora vocês viram ali que Há dois anos atrás ele tava meio sugado Que é normal que ele deve ser novo, né mano? Eu também, cara Eu sou um ectomorfo Tô fazendo academia agora pra ganhar peso Ó, aqui já ganhou um pouco de maxilar Aqui o Freight já tá com maxilar redondo Em vez de analisar a gameplay Eu tô analisando o maxilar aqui, meu irmão Beleza, galera Tô trazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês O novo verificado do Free Fire E também esclarecer algumas dúvidas que ficou aí 2021 esse ano aqui Vamos ver a evolução dele Depois de um ano Se a gameplay e se o estilo de gravação dele mudou Entendido relacionado ao antigo banner angelical Antigo não, atual também Mas muita gente tá pensando Que vai distribuir o banner Que vai vir em evento E eu queria pedir pra você deixar o like Porque é mais especial Mais raro que o banner E o verificado do Free Fire Toma Só o seu like no meu vídeo Que me ajuda demais, tá bom? Muito obrigado Fique com o vídeo Espero que você goste E é nóis Da vinheta clássica, hein? Salve, rapaziada Firmeza Aqui é o Freitas Opa Aqui o bordão tava surgindo, hein? Aqui tava encaminhando E aí, rapaziada Aqui quem fala É o Freitas Eu já sou fanboy do Freitas Já peguei aquele hang luz Que o Freitas faz nas intros, mano Inclusive eu quero uma cueca autografada do Freitas Isso aí eu pedi pro Freitas Mandei na DM dele Eu não sei se ele vai me dar O negócio aqui Eu caí errado, meu Deus Sejam muito bem-vindos Dá mais um vídeo Olha Capotar já tava surgindo o bordão aqui É assim que o boneco sente dor no Free Fire Vocês já devem ter visto aí no início do vídeo Ação aqui evoluiu, hein? Nesse vídeo aqui a evolução deu uma evoluída Já teve efeitos especiais de gemido japonês Assim que esse vídeo sair Eu já estou me prontificando Me preparando O novo Foi verificado em 2021 Pelo que parece O verificado do Free Fire chegou, cara Vamos ver a gameplay dele em 2021 Como é que se evoluiu Encaixou a bala lá Confesso que aquele Freitas Sugadão de 2020 Tava dando mais capa Que isso aí, tá? Brincadeira, tá? Aplicação joga gelo na cara dele Puxa pra direita na loja Pega informação Fui aqui, ó Jogo na... Toma Gameplay do Freitas Em 2020 ele dava só um tapa de... Eita, Freitas Ai, encaixou Capota lixo Ai, meu Deus do céu Tomou capone do Freitione Fica indo aberto pulando igual um canguru aqui, ó O dagrão A esfera do dagrão Enfim, como eu tava... Capota lixo já existiu Achei que era bordão 2022, mano Cadeirinha que é fã do Freitas aqui Já vai me farpar Ah, fã você não sabe Os bordões do Freitas Calma Tô prendendo agora O banner angelical Vai se tornar o item Cês podem reparar uma coisa Que mudou no cenário dele Que é a posição da câmera Isso aqui em 2021 Ele já começou a adaptar Pra ficar aquele negócio Mais confortável Pra quem tá assistindo Tá ligado? Já vê ele jogando ali Com a facecam Mais posicionada Às vezes de ladinho O celular dele já fica Num ângulo mais legal Mais interessante Pra quem tá assistindo E aqui ele ataca o Headset O Nobru passou Esse Headset do Nobru É tipo um... Ele é uma relíquia lendária O Nobru quando se aposentou Meio de jogar competitivo Passou pro Freitas O Freitas assumiu o papel De novo mobile lendário Aí no YouTube Olha os papo que eu tô falando Vamos ver Ele vai ruxar aqui No purgatório Vamos ver a sense Eita, mas a sense Grudou na coluna Meu irmão Feito isso aqui Deu uma arrancada De cox aqui no cara Me acusam de macro Pero não sei o que é isso Então essa aqui A sense invejada O cara quase não tava Catando gelo O cara deixou o polonóide Só com as duas calotas Sobrando Que ele carregou Metade do gelo do mundo Aqui E agora vamos dar uma olhada Nesse vídeo aqui Essa garota se impressionou Ao me ver jogar Esse vídeo dele Rapaziada Foi um dos primeiros Que eu vi Que deu uma hypada boa No canal dele, mano Geralmente o YouTube é assim Quando você acerta um vídeo Você vai lapidando O processo em cima Da fórmula do vídeo Que você acertou Mas obviamente Que o cara tem que ser bom, mano Você vê que o Freitas Tem uma boa qualidade de câmera Ele sabe falar bem Ele joga bem Então ele é bem completo Como criador de conteúdo, né, cara? Ué, mué, ô Cai logo com a pecha Deixa eu mandar Um emote de arma Ué, mué, hein? Caraca, o Freitas Era gado da 1 Aqui nessa época, hein, mano? Ó, aqui já tava quase O Freitas de hoje, mano Só que com a skin Do modo gado ativado Impressionei uma garota E ela me pediu em casamento Exatamente Essa é a fórmula Do hype, ô Freitas Rapaziada Os vídeos O crinjão do Rafão Geralmente é Ronaldinho Vocês tão acostumados Eu sou Ronaldinho Do Lua Gameplays, mano Mas agora Cai com uma Ronaldinha Deixa eu passar a clock pra ela Beleza? Ronaldinho E agora Não, você vai pular E ela não quer pular Parou de seguir Deixa eu mandar um foi mal Já como é a primeira DR Ah, é a primeira DR A gente nunca esquece A briga pra ver Quem vai pular, rapaziada Aí, ó Pra que eu falo Que eu não tinha do Me respeita, rapaz Oxi, tá pensando o que? Acabou de conhecer Já chabou de mulher da vida Ô, meu Deus do céu Eu tenho até a primeira Briga de relacionamento Tô brincando, rapaziada É uma garota aí Que eu caí no aleatório Já caiu na caixinha Vamos ver como é que tá O rush dele em 2022 agora Capotou, nossa Primeiro passe Deixa eu finalizar aqui Bota a arma no modo assalto Já era Não é que ele só mata a bot, não Ele matou o cara Do primeiro passe aqui, mano Ah, o teu amigo aqui Que eu capotei Hum, tá pensando o que, rapaz Ah, trancou Deixa eu mandar um socorro Que a gente precisa Opa Ô, cara aí E aí, doutor, belezinha Como é que você tá, mano? Benção Testemunha de Jeová aqui Me aceita na sua casa Testemunha de Jeová O que que é isso? Ah, capota, lixo Ai, meu Deus do céu Tomou o capone do Freitone Como eu ia dizendo Eu tô naquela fase, né Do duro aleatório Em que a gente precisa Ganhar a confiança da pessoa Mas ela não fala nada? Ela não vai falar nada No vídeo, Freitas? Ela caiu longe Porque ela não confia em mim Ela acha que Freitone É pouca coisa, rapaziada Mas ela não sabe com quem Ela tá jogando com a lenda aqui Destruidora de squads De duo De solo De tudo, meu irmão Pode vir tudo Que eu vou arrastando Como se fosse um tsunami, entendeu? E eu vou ter que impressionar Porque ela não tá muito constante, não O que que é esse papo? Né, pô, se que é isso? Tá explodindo Olha lá, ele vai carregar 10 barra 10, mano Aí tá vindo um cara ali Eu vou sair pro... Pega as minhas moedas Vamos dar uma olhada no rush deles Ele vai impressionar novinha Olha lá Olha lá, um Freitones Esse gelinho deu uma... Esse gelinho aí... Calma, não, saiu o gelo Tá, o outro tá aqui na direita Tá naquela bugadinha Nossa senhora Ô, a mulher caiu Nem fez barulho, Zé Agora ela fala alguma coisa Isso aí do tipo que quando eu caio Quer ver? Agora ela vai falar alguma coisa Ficou mutada pra dia inteiro Agora que ela cai Ela vai falar alguma coisa Ó, Tasha Ó, primeiro salvamento Já tô impressionando o aleatório, rapaziada Eita Ela vai sair daqui É casada Ela vai morrer ver isso Ela me mata É brincadeira É pegadinha, cara Não, relaxa É só do aleatório Vai ver um... Às vezes tá com o nome de mulher Você vai ver na cal Quando ver a voz Zona é aquele timbrão grosso, mano O cara fica em choque na hora E agora já vamos dar uma olhada aqui Na gameplay dele em 2023 Olha lá Freitas já tá carregatando a Loud Rapaz, eu não sei se o Freitas Vai pra Fluxo ou pra Loud Comenta aí pra onde vocês acham que ele vai Ele não tem esse campeão, rapaz Freitas é bagaçador de squads Olha lá Aqui nesse vídeo ele já tá começando Mais na adrenalina, hein E todo cara que eu abatei Eu vou pegar a arma dele Então dá uma dinâmica bem legal Opa, começou O Freitão também foi subir um capa Aqui parece que tá dirigindo Um volando de Fórmula 1, mano Olha lá Mordeu a língua Virou o volando da Fórmula 1 E sorriu Não vou nem trocar de arma nesse caso, né Só vou finalizar ele Porque como ele tá de Com a Vec A outra no caso Que eu peguei uma e ele pegou a outra Não tem o porquê Eu pegar a arma dele Mas a dinâmica basicamente é essa Os caras que eu matar Eu pegar a arma e trocar E assim fazer um troca-troca saliente Ai Que papo é esse de troca-troca, Freitões Que isso, meu bom Esse bagulho aí vai desmonetizar o vídeo Que isso Sabia que você ia vir ajudar ele Como é que é sensudo, mano Tá vendo? Às vezes você ser muito amigo da pessoa Acaba prejudicando na gameplay, rapaz Ó, aquele já tava mais cria, mano Aqui o Freitas já fez uma academia Já tá menos frango Já meteu um risquinho na régua Agora é brother do Nobru Próxima farofa da GK vai ser Freitas e Nobru lá, mano Às vezes é bom você deixar ele de lá Eu acho que o celular dele não mudou, rapaziada Porque o iPhone 8 Eu fiquei sabendo que os mobiles Gostam desse iPhone 8 aqui, ó Porque diz que a melhor sense de mobile que tem É desse iPhone 8 Especificamente esse aí, mano Eu não entendo nada Mas a galera do mobile fala que é Aí, ó Você desceu afobado pra salvar o seu amigo E agora ele tá vivo Meteu Eita miséria O pé Meteu nada Tá ali, a pera Já gastei duas fogueiras É tipo, bufar a fogueira, né Agora elas são três Antigamente era uma Só que as minhas já acabou Mano, fogueira é um bagulho que eu não jogo até hoje, cara Eu nunca joguei de fogueira, mano Eu não entendo a pira de jogar de fogueira Eu sei que eu sou boteco Mas os caras jogam de fogueira Quando o cara joga de fogueira Você vê que ele tem uma noção de jogo avançada, cara Caraca, uma trocação só aqui Eu sou o cara que eu jogo isso aqui faz cinco anos E a minha noção de jogo é de um chimpanzé Ai, eu devia... Opa Eu devia ter finalizado o cara Ah, mas aí eu poderia morrer, né Porque ele tava levantando Cara, e ele só joga solo versus squad, né, mano Solo versus squad E o cara mata não sei quantos por partida Olha lá, nessa aqui ele já vai fechar a partida Com doze que ele já tava Olha só bilhares de trilhares de quadrilhares É só o meu final da partida aqui Olha lá, tá vindo Olha lá, já vai deitar outro Olha lá Ah, aquele foi inteligente, mano Toma Toma Nú Peguei sem querer Ai, como é bom dar no coquinho O cara... Ai, como é bom dar no coquinho Ai, ó Que isso, Freitas Mas é isso, rapaziada Terminamos aí com essa super frase do Freitones Ai, como é bom dar no coquinho Que isso Deixa o seu like se curtiu o vídeo E não esqueça que o canal do Freitas tá na descrição Tamo junto, é nóis E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau